Eu sou Elisabeth Francisco da Fontoura, eu tô prestes a completar 79 anos. Eu tenho três filhos, da qual dois foram vítimas do HIV. E vim parar aqui no fundo social pra poder tocar minha vida e reviver. É o fundo social que me fez, que tá me fazendo feliz. Boa tarde, meninas. Olha, hoje eu vou ensinar pra vocês o creme da qual a gente põe no bolo, tá? Se eu não fizesse esse serviço social, eu acho que eu já tinha parado. Acho que minha vida não tava assim como eu tô. Através do trabalho que eu tô conseguindo superar minha dor, que não é pouca. Vou pôr as duas caixas de leite condensado. Eu arrumei muitas amigas, né? Colegas de trabalho, que tão fazendo o mesmo que eu e tamo tocando bar. A lutadora, né? É uma mulher muito guerreira, porque ela conseguiu com tudo isso aqui no fundo. Ela conseguiu tá bem. Ela é uma amigona minha. Eu gosto muito dela. A gente se distrai. Aí melhorou muito também. Pra ela mesmo, o crescimento dela. Ela vir aqui trabalhar com a gente. E nós estarmos com ela é muito bom. E assim eu tô levando minha vida com uma turma aí boa.